É isso aí galera, estamos direto da queda livre, fiquei sabendo que o Eric vai se jogar do avião, ele já foi lá para o embarque e já já eu mostro quem é, bora lá! E aí agora vai? Agora vamos, olha só pra lá, moleque! É Eric, agora eu tô de paraquedas aí, ó! Agora vamos, tô se jogando agora! Aí, aí, vamos dar o trabalho aí! Valeu, dá pro jogo! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Sensacional! Mano do céu! Olha que estima, ó! Caralho! E aí, Eric, conta pra nós aí, velho! Todo piloto, caralho! Ah, tá fraco mesmo, hein, velho! E aí, sensacional essa coisa? Claro, foi diferente! Vamos aproveitar, vamos fazer umas curvas aí? Demorou, vamos que não! Fica à direita, vai! E aí! E aí! E aí! E aí, Eric, conta pra nós aí, velho! Olha que pariu! A adrenalina tá meio aqui, mano! Muito louco, solta! Sensacional! E aí, recomenda pra galera? Demais, mano! Vem soltar! Se joga! Então é o primeiro de muitos! Primeiro de muitos! Se eu quiser! É isso aí, moleque! Parabéns então! Seja bem-vindo! E volte mais vezes com a gente, beleza? Que é da livre! Vem com nós! Valeu! Parabéns! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Não sei como é que eu fui de parar aqui não! Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás, porque senão não confoto e é muita adrenalina pra mim! Tchau, tchau!